Olá pessoal, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Como esse vídeo, esse canal não tem vinheta, eu vou tocar uma musiquinha aqui. Fala pessoal dos Segredos do Fole. Nesse vídeo eu vou dizer pra vocês 5, 5 habilidades que todo sanfoneiro precisa pra tocar sanfona, pra tocar bem, pra tocar razoavelmente. Então, eu vou falar cada habilidade, eu não vou ensinar como você desenvolve isso aí, talvez, a depender da aceitação desse vídeo, eu vou fazer mais 5 vídeos explicando cada uma delas. Mas tem um porém, a gente vai negociar isso aí no final do vídeo. Então, o que que acontece? Essas habilidades vão ser habilidades que você vai precisar pra tirar o som da sanfona, pra poder tocar o instrumento em si. E as habilidades não vão estar em ordem de importância, né? Isso vai ser muito de acordo com cada um, mas vamos lá pra primeira habilidade. A primeira habilidade que eu listei aqui foi ritmo. Então, essa habilidade é o entendimento do ritmo da música, dos ritmos, do forró, e como você junta as mãos nesse ritmo. Essa habilidade é importante porque o acordeon, principalmente no forró, é um instrumento rítmico e harmônico, e melódico também. Mas o acompanhamento rítmico é muito importante, tanto pra você acompanhar, quanto pra você solar, fazer uma introdução. Então, se você não tem esse ritmo, não tem esse swing, vai soar meio duro, vai soar, você vai perder o andamento. Então, pra você tocar mais bonito, você tocando às vezes com menos nota, mais simples, mais seguro no ritmo, você fica soando mais profissional, a música fica mais concisa, fica mais firme, fica mais seguro. Isso é o ritmo, a segurança rítmica, o entendimento da polirritmia, dos dois ritmos que a gente às vezes faz uma coisa diferente na mão direita, uma coisa diferente na mão esquerda, e na hora de juntar isso, vai facilitar muito. Então, isso é o ritmo que vai dizer. A segunda habilidade são os conhecimentos harmônicos, porque a todo momento a gente tá tocando harmonia na sanfona. Então, quando a gente sabe, não precisa saber aqueles acordes todos de dominguinhos, mas, por exemplo, se você aprender o simples, você vai ter facilidade de transpor, mudar o tom da música, você vai ter facilidade conhecendo a harmonia. Harmonia, no próximo ponto que eu vou falar, que é da percepção, você vai conhecer os acordes, que o sanfona, todo sanfoneiro vai tocar acordes. Então, a harmonia é muito importante, até na melodia. Quando a gente fala harmonia, não é só acordes, é a relação também de cada acorde que tem com a escala, que isso aí vai ajudar também na hora de improvisar. A terceira habilidade que todo sanfoneiro tem que ter é a técnica instrumental. Porque a técnica é o que vai permitir você tirar a música, tirar o som do instrumento. E a técnica vai ser essencial para você tirar o som que você quer. Por exemplo, vou explicar. Se você quer tocar apenas músicas de Luiz Gonzaga, músicas mais simples, como Flávio José, você vai precisar ter aquele nível de técnica. Se você quer tocar assim, igual o Dominguinhos, igual o Sivuca, é outro nível de técnica que você precisa. Então, você tem que estudar a técnica de acordo com a linguagem que você quer imprimir na sanfona, que você quer tocar, com o som que você quer tirar. Então, é muito importante você fazer esses estudos de técnica, que aí vai ter vários que a gente tem para sanfona, de escala, de arpejo. No curso Juntando as Mãos tem alguns exercícios de técnica. O Edgley e Miguel tem dois DVDs muito interessantes que a gente pode usar para estar estudando a técnica, né? Que é justamente você destravar os dedos. Você vai tocar sem problema, sem tropeçar. Então, você vai fazer tudo o que você precisa com estudo de técnica. Vai possibilitar isso. Então, a quarta habilidade que o sanfoneiro tem que ter é percepção. A percepção é o que vai dizer se você vai tocar, vai tirar, principalmente para tirar a música de ouvido. E quando você está tocando ao vivo, você se encontrar na banda. Você saber o seu lugar. E não é só identificar notas, identificar acordes. É você escutar o que a banda está fazendo, o que os outros estão fazendo, e saber a dinâmica, saber como tocar. Essa percepção é muito importante. E vai ajudar o músico em todo momento. Na hora de compor, na hora de improvisar, na hora de tocar, na hora de tirar uma música. No palco, quando estiver tocando. Até no estudo, quando você for tirar. Às vezes, quem não tem muita percepção fica tendo que olhar para o teclado. Isso não é muito interessante para quem toca. A percepção, ela desenvolve com o tempo, mas tem alguns exercícios que a gente pode fazer. Se você estiver interessado nisso, isso foi um ponto fraco meu, do meu desenvolvimento. E eu estou, alguns exercícios eu estou fazendo, melhorou muito com as aulas de percepção na faculdade. Mas eu sinto que ainda tem muito campo para melhorar. E tem alguns exercícios que, se vocês deixem nos comentários, se você tem interesse em conseguir tirar a música de ouvido. Porque isso é uma coisa que traz muita independência para o músico em geral. Isso é uma ferramenta muito, muito forte. Dominguinhos falava que o músico tem que ter as antenas, tem que ter a antena ligada. E é isso. A percepção é você reconhecer e é uma ferramenta muito importante. E o quinto, a quinta habilidade, essa quinta coisa que todo sanfoneiro precisa, é o repertório. Porque se você tiver tudo isso e não tiver repertório, você não vai poder tocar. Então o repertório é justamente o que mais vai chegar nas pessoas. Você vai tocar propriamente o repertório, as músicas. Ninguém vai num show fazer exercício de escala ou de arpejo. Então o repertório é uma coisa sua. Cuide bem do seu repertório. Revise as músicas. Você tem que tocar sempre. É uma falha da gente, muita gente, eu, meu irmão também, Daniel, a gente sente isso. Às vezes tem um trabalho para tirar um instrumental de dominguinhos e treina e limpa e tira as notas todas. Mas depois, quando a gente para de tocar, fica muito tempo sem tocar. E quando vai tocar de novo, tem que tirar novamente a música. Então o repertório é sempre bom estar atualizando. É bom ter repertórios variados, além do forró, procurar outros gêneros, tocar um reggae, tocar algo que te agrade para você melhorar até quando for tocar forró. Quando você tem um repertório diferente, você tem desafios diferentes que vão melhorar a técnica, melhorar a percepção. E você só tem a ganhar. Então são essas as cinco habilidades, cinco coisas que o sanfoneiro precisa para tocar. Então vou revisar ritmo, harmonia, técnica, percepção e repertório. Estou olhando ali na cola. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, eu estou com uma meta de likes aqui, de 5 mil likes. Se der 5 mil likes nesse vídeo, eu vou fazer 5 vídeos mais específicos sobre cada uma dessas habilidades. Então se você gostou mais de uma, você quer desenvolver mais a percepção, você bota nos comentários. Se você acha que vai ser mais interessante desenvolver a harmonia, digite aí nos comentários. Eu quero um vídeo falando, o primeiro vídeo fala falando sobre harmonia. E assim a gente, eu vou estar construindo esses vídeos nas próximas semanas. E é isso aí. Quem não for inscrito, que quiser receber todas as notificações desse canal, aperta no sininho aqui embaixo, vai ter, se inscreva, aperta no sininho, você vai receber direto no seu celular, no seu computador, no seu e-mail, a notificação do YouTube. Então pessoal, muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo. Abraço! Não desligou.